É preciso estar atento à alimentação no período que antecede o carnaval, como durante e depois da folia. Para aproveitar todos os dias de diversão, especialistas orientam sobre a necessidade de uma alimentação diferenciada para não estragar a festa. Durante o carnaval, a indicação mais importante é que aumente-se a ingestão de líquidos, de preferência água. Além da água, também se priorizam os isotônicos, que são bebidas enriquecidas com minerais e que vão auxiliar também no aporte energético, principalmente se essa folia durar mais de 24 horas ou mais de 12 horas. E também priorizar a ingestão de alimentos energéticos e que não sejam alimentos perecíveis. Para evitar transtornos, algumas recomendações devem ser seguidas. Como no feriado, geralmente as pessoas viajam, a primeira medida preventiva é tomar cuidado com o lugar onde serão feitas as refeições, para não correr o risco de infecções alimentares. Os problemas mais corriqueiros são a desidratação, que relaciona-se à ingestão em excesso do álcool com o período de exposição, por exemplo, ao sol, a temperaturas altas. E a priorização de alimentos ou lanches realizados em locais em que não há uma higiene adequada. Ou a ingestão de alimentos altamente perecíveis, como aqueles com molhos, principalmente a base de maionese ou queijos, também são alimentos que podem favorecer infecções intestinais também, dependendo da procedência. Hidratar-se também, ingerindo 2 a 3 litros de líquido, incluindo água, água de coco ou suco de frutas. Assim, ajuda a evitar a desidratação. Bom, durante a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, o ideal é que você faça a ingestão sempre da mesma quantidade de água. Se essa ingestão for além de 8 latinhas, por exemplo, de cerveja, o ideal é que se dobre, por exemplo, a 4 litros por dia de água. Se você não fizer a ingestão de outros alimentos também ricos em água, como as frutas, os legumes, o mais comum é que as pessoas substituem as refeições e utilizem mais a bebida alcoólica. Então, o ideal é que a água seja equivalente ao consumo da bebida. O grande aliado do carnaval para manter o pique são os carboidratos, que devem ser consumidos antes de cair na folia. Esses alimentos garantem energia extra e também se corre menos risco de hipoglicemia e passar mal com o consumo de álcool. Antes da folia, manter uma alimentação equilibrada, tanto em alimentos energéticos, para quem vai passar mais de 12 horas, mais de 24 horas durante a folia, brincando o carnaval. O ideal é que essa alimentação seja equilibrada tanto em macronutrientes, que são os carboidratos, os alimentos que vão fornecer energia, quanto em micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas que nós vamos encontrar nas frutas e nos legumes. Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti